Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje eu estou aqui para fazer uma batalha A guerra de ferro, nem sei o que tem que fazer aqui Mas você casa a tua ATM e luta durante uma hora contra as demais pessoas, acho que é isso Pô louco mano, sério mesmo que eu já tô morrendo Poxa, acabei de entrar num bagulho aqui Ah, já morri mano, que desgraça é essa Pô, não vai te arrumar não Ah, eu tô sucio Minha aliança Aliança, tô fazendo aqui aliança de ferro Miss Meu carro não anda No momento não tem alvo de ataque Ué, não funciona essa merda, o que eu faço? E agora? Ué, carro, anda lá Porra, meu Voltar Andou, bugou aqui, velho Meu carro não anda Porcaria Tá quebrado Porra, enguiçou o carro Nossa, mano Devo estar com puta lag, né Carro não anda Carro não anda Minha voz não esteja muito alto Que merda O jogo continua uma porcaria E feliz natal pra todo mundo Hoje é véspera de natal Dia 24 Ah, eu não tô com pressa Só que eu vou me arrumar Ou essa batalha do negócio Eu nem sei o que que é, galera Vou jogar casualmente Pra quem tá perguntando se eu vou voltar a jogar E etc Vou tentar entrar de novo na batalha de ferro Vou tentar entrar de novo na batalha de ferro Opa, minha colheita tá pronta Olha Olha que legal Coletei uns pinheirinhos aqui Nem sei pra que que servem esses pinheirinhos Feliz natal E deixo lá Depois eu vejo Já peguei meia A pé de meia do papai noel Meia furada do papai noel Papai noel é um bostinha Cara, disse que essa batalha de ferro dá 6k só de prêmio, cara Disse que o prêmio é um lixo Ocupar Olha, a tela tá preta ainda Formação de energia Eu não consigo ver meu carro Não sei meu ranking Não tem alvo Na verdade não tem nada, cara Pra fazer aqui nessa coisa, cara Enquanto eu não ver meu carro carregar Ah, não tem o que fazer, cara Dá pra ocupar aqui? Vamos ocupar aqui Acho que nem dá Acho que era pra ter torres aqui, hein Será que dá pra passar daqui? Opa Xablau Ah, não dá Mas não dá, cara Ocupamos todas as torres Transferência unidinecional O que faz isso? Meu Deus, cara Fui pra um lugar maligno Não, não Sai, sai Olha lá Caraca, rapaz Fui pra algum lugar louco Ah, eu tô fora do mapa Quero boa aliança PM aqui Tá aí, faz o que? Ah, tá Domina aqui Daí fica as bandeirinhas ali Nossa, vai ficar uma hora aqui nisso Caraca Caraca, sério Não ataquei ninguém Opa, tem um cara aqui Ah Eu era bom na PM Mas que porcaria, né Lagado pra caralho Ah, tem laser, ó Que delícia, mano De laser, ó Xablau Caraca, sai Sai, urra, mano Que mentira, hein Caraca, rapaz Porra, bicho Porra, você viu o dano daquilo? Que mentira Caraca, jovem Ah, os caras tão batendo aqui, ó Ah, entendi Eu tenho que ir lá pra fora Pra bater no carinha, né Beleza Então eu venho pra cá e bato neles Mas porra, você viu que porrada que eu tomei ali no moleque, velho Vai, filha da mãe Venha Olha o bug, velho Ah, fila da puta Tá bugado, ó O jogo de bosta Não joguem Legend of the Night Olha só Porra, que jogo doente, cara Caralho O jogo retardado Porra, mina, me deu um Três tapas e eu morri Não sei se é por questão do poder do carrinho Não era assim antes, não, hein Ai, puta que pariu Não sei nem os prêmios Essa bichira aqui Ó, tem gente aqui Vamos matar Aí, chegou aqui Ah, tem um totem deles aqui, ó Quero ver o dano Ah, já era Se fodeu Aqui é só bater, ó Que sem graça, cara Olha o cara lá em cima, lá Se fodeu Ah, então tem a base dos caras e tal Não sei o que, mano Entendi Aí eu tenho que ficar batendo Daí, ó Tá aqui, ó Só a contribuição Três Ah, que bosta Mano, tem que me vingar Dessa vadia aqui, cara Ah, não dá Tá em estado de proteção Não dá pra ver o dano que eu tiro, mano Os caras são muito rápido Olha o carvalho Aí, já era, mano GG easy Ó, dá pra matar ela agora Agora dá Mesmo assim, eu tô Com a contribuição Cinco pontos Ah, eu sou fracote mesmo Ela é fortona Dá o last hit, cara Ô, louco, bicho Tem mais gente aí, ó Aí, tá atacando Não, tá com lag Tá aí, matamos o totem deles Agora foge Pô, o jogo devia ter acabado, né Vou seguir esses carros aqui, ó Vamos ver o que que acontece agora Vamos lá, equipe de ferro Vamos matar totos Cara, acho que não tem mais o que fazer aqui, não Vamos ver se não tem mais totem Vou seguir esse cara aqui, véi Nosso carrinho Ô, louco Como é que ativa isso? Bom Tem uns caras que tão ganhando pontos ainda, ó Ora, bicho E agora, cara? Não ganha por pontas Caramba Como é que não dá pra fazer? Não dá pra fazer nada, véi Sério, é que eu vou ficar, tipo, uma hora parado Com o ranking desse horrível E ganhar um prêmio lixo Eu não sei como é que ganha isso Deve ser 4 mil pontos Acho que será que se ficar atacando eles lá Matamos tudo Tá, e agora? Esses caras tem que desistir Vou falar aqui Acho que eles tem que desistir Acho que eles Precisam Desistir Ou chegar A 4k Pontos Cara, não tem o que fazer, mano Tem os caras bugadinhos aqui, ó Bugadinhos BR É, pessoal Acho que é isso Eu não vou prolongar muito Vou deixar aqui Mas acho que é isso Provavelmente tem que chegar a 4 mil pontos Precisamos alcançar 3 mil pontos A diferença 4k não é hoje, não Vamos ficar no campo deles O que O que vier Nós mata Bom, galera É isso Obrigado Curta, compartilhe E... Ai, quase quebrei um copo aqui Com o cotovelo E paciência Mas vou estar jogando aí Casualmente Tipo Sábado e domingo Provavelmente Não vou jogar hardcore Que nem antigamente Que nem aqui Eu vou deixar ficar aqui E vou ficar Vou lá me arrumar Colocar uma roupa mais festiva Pra um Natal E é isso Próximo ano novo Você não vê mais ninguém Se não fizer mais vídeo E fui Até o próximo vídeo aí, galera De alguma coisa no canal Gostou? Não esqueça de se inscrever aí No... No canal Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui É... Deixa eu ver aqui LOL Sena 2 Blá, blá, blá Vota Ross Bom, mas é isso Curtam aqui embaixo Aqui, ó Tá tudo aqui, né Entrem lá no Facebook.com Barra Godo Oficial Que eu sempre vou estar postando tudo por lá, pessoal Ok? Então não tem estresse É bem sucio É bem de boas Nelagoas E a única coisa que eu tenho que colocar aqui É... Acho que eu vou copiar essa telinha Do... Do Dota 2 Aqui mesmo E... Só vai, né Acho que fica melhor, né Eu copiar essa parte aqui, ó Do cenário Vou colocar aqui Ledge LBR Vou abreviar essa porcaria O daí Aqui, ó Captura de janela Ok Vamos ver se funciona Aí Agora vocês estão me vendo aí Tá tudo bonitinho Tudo em ordem Aí não fica aí Eu feioso aí Mas é isso Não tem mais o que fazer, galera Então curta e compartilha Os links estão aí Estavam Descrição do vídeo Tô na RC falando que nem um louco aqui sozinho E fui Serviu Tchau Tchau Tchau